Acho super importante a gente aproveitar as coisas que acontecem nesse nicho de canais do qual a gente faz parte, para tratar de alguns assuntos importantes para a vida da gente. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de xenofobia. Peguei aqui algumas definições de dicionário e queria dividir com vocês. Xenofobia, de acordo com aquele Michaelis, é aversão ou rejeição gratuita a pessoas ou coisas estrangeiras. Práticas, costumes, que também pode ser aplicado a quem tem preconceito contra pessoas que migram de um estado do Brasil para outro. Apesar de ser um tipo de agressão disfarçada de brincadeira, esse tipo de violência tem afetado cada vez mais imigrantes e gera uma rede de ódio. É bastante importante, pessoal, a gente esclarecer algumas coisas aqui. A xenofobia é uma prática gratuita. Você não conhece a pessoa, você não teve oportunidade de trocar duas palavras com essa pessoa. Essa pessoa nunca fez absolutamente nada para você. E de repente você, pelo simples fato dela ter outra nacionalidade ou ter outra origem dentro desse país continental como o Brasil, você já gera uma ideia preconceituosa em relação a essa pessoa ou você já fala coisas preconceituosas a respeito dela. Veja, a simples designação da origem dessa pessoa ou alemão ou catarina, etc., deveria ser motivo de orgulho muitas vezes, mas muitas vezes ela vem carregada de preconceito e um preconceito gratuito. E xenofobia não para por aí. A xenofobia se aplica também às situações nas quais as características físicas das pessoas são indicativos de que essas pessoas têm origem ou descendência em outros estados ou em outras partes do mundo. Cabeça de nordestino, barba de muçulmano, cara de terrorista. Isso é uma coisa que se aplica no cotidiano e a gente enxerga isso todos os dias. Hoje eu tive o desprazer de ler alguns comentários em uma live da qual eu participei, em outro canal, no qual a referência para se dirigir a mim, que o sujeito fazia, era aquele cumprimento sagrado que os muçulmanos fazem, aquela fala, Deus é grande, fazendo referência à minha fisionomia, à minha característica, eventualmente à minha religião, religião ou alguma coisa assim. Outra atitude extremamente preconceituosa é quando as pessoas colocam bombinhas, pequenas bombas ali, vai explodir fulano e tal e coisa. Isso é muito complicado, pessoal. E isso é digno de denúncia. É muito simples, basta entrar no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, printar todos esses comentários e denunciar. Isso é crime pessoal e crime federal. E isso leva a pessoa de 1 a 3 anos de reclusão. Sem dizer, pessoal, quando se consideram outros crimes que são decorrentes desse primeiro crime de xenofobia, como preconceitos e outros crimes ali que poderiam surgir, racismo, injúria racial, milhares de situações decorrentes da xenofobia. Isso é uma coisa que está muito impregnada na fala das pessoas. O baiano, nordestino preguiçoso, olha a fala do sujeito, parece um retardado, para de puxar esse R. Isso é uma coisa que a gente que é do sul do Brasil, do interior do estado de São Paulo, ouve muito. Como se a nossa origem fundamentasse o nosso caráter. Pior, como se a nossa fisionomia desse a essas pessoas direito de nos julgar e fazer comentários preconceituosos e absolutamente criminosos. São centenas de exemplos que eu poderia trazer aqui para você de situações que muitas pessoas vivem todo santo dia em razão da sua origem, em razão da sua fisionomia, em razão do seu aspecto físico. Isso dentro do país, pessoal. Se o sujeito é do Nordeste, se o sujeito é do Norte do país, se o sujeito é, por exemplo, vem de outro país, refugiado, como os refugiados que vieram do Haiti, ou o pessoal que está chegando da Venezuela e tem sido extremamente mal recebido em algumas das nossas comunidades. Essas são atitudes criminosas em relação ao ser humano. E é importante que a gente entenda que não há brincadeira, não há perfil fake que possa esconder o ódio intrincado nas falas dessas pessoas. Toda vez que você se refere a uma pessoa que tem características árabes, como terrorista, como homem-bomba, como explosivo de qualquer maneira, você está cometendo um dos crimes mais dolorosos que atingem as pessoas na sua honra. Não é a sua prática religiosa que te define, não é a sua característica física que te define. Olha, e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho muito orgulho do meu aspecto. Sabe, tenho muito orgulho das minhas características extremamente miscigenadas. Falou, pessoal? Então, eu quero chamar todos vocês. Denunciem cada um desses comentários. Voltem lá, denunciem, denunciem, denunciem. Cada um desses comentários. É bastante importante, pessoal, que a gente possa modificar a forma das pessoas brincarem umas com as outras. Ok? É isso que eu tinha para dizer. Uma boa tarde. E aí, eu vou mostrar. E aí, eu vou mostrar. E aí, eu vou mostrar.